... Dublando os áudios que a minha mãe me manda no WhatsApp. Oi, filho. Não, deixa eu apagar. Oi, filho. Peraí, amiga. Não, sério, vem cá. De quê? É... Liga pra mim. Você passa de todos os limites possíveis pra casa. Feliz Páscoa, o coelhinho passou aí. Trouxe alguma coisa boa, de nível. Alguma... Chocolate da Lindy. Não fala se chegou, não fala se entrou. Tá um... Toró do cacete. Eu vi que você tava sem casaco. Entendeu? O mundo tá caindo e você não me avisa nada. É sempre a mesma coisa. Essa merda tem que ficar ligada. Sabe quem tava lá? Maior atriz brasileira. Na minha frente. Fernanda Montenegro. Você tá de sacanagem comigo? Alô, 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 alô. Deixa eu pedir uma boa. Por favor, tá? Dá um tempo. Tá demais, tá? Ficar de comida. É. Eu não compro comida, né? Imagina, né? Não dou nada pra vocês, né? Nada. Nada de comida? Nem se fala. Dublando áudios, parte 2. Mozinho, daqui a pouco eu chego em casa. O que que você fez pro nosso almoço? Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, já tô sete horas da manhã, já tô me trocando pra ir pra sua residência. Se eu não chegar aí antes das nove e meia, eu me mato. Eita, tá animada, hein? Eu acabei rápido. Você saiu daqui, eu já tinha começado, já tinha lavado um banheiro. Você ainda foi em Osasco, não sei na onde, você acabou? Pô, a sua que tá estranha. Eu, hein? Agrega, agrega, mas tipo, não mudo nada, engajamento nem nada. Ai, nem é novidade pra mim. Ele esquecer você, tá no lucro. Amor, a pia tá cheia de louça. Eu espero que quando eu chegar da rua, essa louça esteja lavada. Procura aí, caralho. Mano, o bagulho é top, tô te falando. Parece bobo. Dublando os áudios da minha tia, parte 3. Episódio de hoje, motivando sua sobrinha maquiadora. Gabi, eu já vejo você em Hollywood, super star, artista plástica, artista. Você fazendo tudo, as maquiagens, transformando. Imagina que tesão. Só não esqueça da sua tia, né? Quando você for fazer um documentário, eu quero que você fale pelo menos uns 3 minutos de mim. Porque o minuto eu já não gosto, não. Tem que ser pelo menos uns 3 a 5. Aí você fala, não, minha tia, sempre me motivou, me mandava fotinhos, bebia comigo. Você lembra lá em Caraguá? Que a gente bem louca na piscina comendo macarrão. A tia louca. Hum? Imagina. Só quero ver a sua biografia, seus depoimentos, você falando da sua família. Dublando o áudio da minha mãe no WhatsApp. Você tá onde? Você não fala. Não, quero não. Queria verde, não tem e deixo assim. Não gosto de azul e nem marrom. Agora tô brava, não quero mais nada não. Tu não tem vergonha na tua casa, não? Em casa não tem comida? Outra, você falou que só tinha dois convites pro almoço. Já apareceu do Elias? Então me manda a foto aí que eu quero ver. Vê a foto da turma. Só com a foto da turma que eu vou saber onde tu tá. Quero saber que horas que você vai voltar. Ô Cláudio, você me falou pra me mandar mensagem pra quem? Olha aqui, não vou comprar arroz pra ninguém comer, viu? Tem que trazer da sua casa comprar arroz de 37 reais. Não, tá todo mundo vai viver de nhoque, de batata, que tá mais em conta. Os amigos dublando áudios que eu mando pra eles. Check! A gente tá num cenário apocalíptico na cidade de vocês hoje. A Anitta é a pedeira master do Brasil. Piratas do Caribe não é tipo a Shakira? Já parou pra pensar que a Shakira não tem hater? Hoje eu tô ligando pra ela e ela me ignora. Manda mensagem e ela ignora. Tem um áudio de quinta-feira que ela não escutou. Ela já arrumou uma menina pra ela bancar. É isso? E aí, galera. Hoje eu sorteei no meu grupo de jogos um áudio que eu iria usar dos meus amigos. E... Caiu do Gustavo. Eu vou colocar aqui o áudio dele reclamando como sempre. Ô Tanaka, fazendo favor, depois troca essa cor aqui do... Do time do Rocket League que é muito feia, véi. Ô, gente. Tipo, vamos jogar mais tarde, véi. Ainda são nove horas. Aí, tipo, se a gente começar agora a gente vai cansar. E aí a gente não vai querer mais jogar quando o Rafa chegar, véi. Vamos esperar um pouco. Eu não tenho banho. Mano, você tá noiadaço. Tipo, muito noiado, véi. Tipo, você tá noiado demais. Eu não tô falando das cartas. Eu tô falando, tipo, o dia ao todo, por exemplo. Jogar, entendeu? O pessoal vai querer... Ah, não. Que eu vou jogar Valorant. Ai... Não, eu nem jogo. Por mim, eu ficaria, tipo, até... Cinco horas da manhã jogando. O problema é que o pessoal sai. Não sei por quê. Bem-vindos a dublão do áudio dos meus amigos reagindo ao meu vídeo de namoro. Episódio de hoje, Lucas Capilupi, o melhor amigo dramático. Olha só, sua filha da... Você vai a... Desculpa, tia Karina, mas ela mereceu dessa vez. Se eu quisesse saber da tua vida pelo teu TikTok, meu nome seria seguidor, não Lucas Capilupi, seu melhor amigo. Tá bom? Eu, hein? Gente... Parece que eu tô vivendo um Black Mirror. Aqui. Pelo amor de Deus. Quem é você que você fez com a minha amiga? Ainda bem que ele é gato, amiga. Ai, amei. Achei tudo. Achei tudo. Queria muito ser pedido de namoro por uma celebridade do TikTok também. Em frente a um ring light enorme de dois metros de altura. Em Los Angeles. O meu momento vai chegar, amiga. Mas curte o seu ainda. Curte o seu agora. Maravilhosa, amiga. Não sei. Não sei.